Boa noite pessoal Ainda dia 5 de novembro São 9 e 15 da noite Estou encerrando minhas atividades agora Aquele clarão ali que vocês veem ali é a lua, tá? Não vou nem aproximar a imagem que não vai compensar Não vem ao caso agora Estou em Reis, um bairro vizinho do nosso Estou encerrando as atividades agora Graças a Deus mais um dia de vitória Um dia de muita luta Atingir minhas metas E agora eu vou dar por encerrado o dia de hoje E vou gravar até chegar em casa O percurso para vocês verem como é que é o caminho A noite Vai ficar daquele jeito, né? Porque balança bastante Mas o intuito é compartilhar com vocês alguns momentos aí E outra coisa que não vai estar muito legal é a neblina Muita neblina Eu estava olhando agora há pouco Estava marcando 6 graus Tá? Positivo 6 graus positivo E eu estou a 2 milhas e meia de casa Equivalente a uns 4 quilômetros Beleza? Espero que vocês curtam o passeio junto comigo aí Um abraço a todos E até chegar em casa eu dou um alô aqui Chegamos e encerro o vídeo Um abraço E vamos que vamos Colocar aqui no suporte E se acontecer algum imprevisto no caminho E der para narrar Eu vou narrando para vocês, tá bom? Caso contrário Vocês vão só curtir o passeio aí Na telinha Beleza? E vamos que vamos Eu e a minha preciosa Uhul Mas vamos nós Por hoje é só Amanhã tem mais Estou a uns 7 minutos de casa Olha uma raposa ali, ó Vamos ver se vai dar para filmar Vamos ver, vamos ver A raposa, a raposa Estão vendo, pessoal? Ela se escondeu no mato ali Ai, ai, ai Vamos ver Bora, vamos bora, bora Aqui tem muita raposa Esquilo, raposa Tem muito Esses bichinhos Eles saem das tocas À noite E vai virar lixo Caçar o que comer Vamos ver Se no percurso a gente ver mais Toda noite no meu quintal Elas passam por lá E brigam Brigam entre elas É um barato Aonde? Atravessou a pista ali Não sei se deu para ver E aí 10 minutos de Chegando numa das avenidas principais aqui da nossa região, se não me engano o nome dela é o Que se me engano rode, ato foi de rode E eu vou quebrar Tchau, tchau. Tchau, tchau. O horário que eu encerro, né? Nove... Agora vai dar nove e meia da noite. Tchau, tchau. 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 Bom, desse farol pra lá, eu já acredito que é rico, o nosso bairro. Távamos em Reis, agora em Reis, então. O sensual não vai ficar bom, mas, enfim, já estamos no teu bairro, na nossa vida. Tchau. 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 o baú da moto tá já tá todo cheio de neblina mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado o vídeo ficou um pouco longo, mas a ideia foi mostrar pra vocês o percurso pra chegar até aqui em casa e pra vocês saberem que a vida aqui não é muito fácil não, muito gostosa mas é bom eu curto pra caramba a lua aquela hora nós viemos de uma posição diferente ali tem a luz do poste e do lado direito a lua beleza pessoal um abraço vamos finalizar por aqui